Jotas Jamis, áudio e vídeo Estampi Farrar Jogival Silva Luta 6 O Piseirão que está tocando, batando pra sacudir Se liga na pegada, Deus é destaque O Piseirão que está tocando, batando pra sacudir Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Piseirão Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Borrazão Vem! Opa, repertor bom! Alô galera do Piseirão, vem me chegar pra cá A festa está começando e não tem hora pra parar Alô galera do Piseirão, vem me chegar pra cá A festa está começando e não tem hora pra parar Se liga na pegada, o desejo está aqui O Piseirão que está tocando, batando pra sacudir Se liga na pegada, o desejo está aqui O Piseirão que está tocando, batando pra sacudir Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Piseirão Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Borrazão Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Piseirão Safondeiro puxa o fote, quero ver a animação Maciel no século, esse é o Borrazão Dá-lhe minha banda Desejo Jota Jamis, áudio e vídeo Passeiro Raimundo Freire, galera Tô sempre na assente, respeite a empresa Chama-se a Dalí Vem de semana chegando Eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Eu bebê com a galera Opa me levanta Se tem porró e mulher Eu vou voltar pra quebrar Se tem porró e mulher Se tem porró e mulher Eu vou voltar pra quebrar Se tem porró pra lançar Se tem porró pra lançar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Se tem porró pra lançar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Vem de semana chegando Vem de semana chegando Eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Vem de semana chegando Eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Eu bebê com a galera Opa me levanta Se tem porró e mulher Eu vou voltar pra quebrar Eu bebê com a galera Opa me levanta Se tem porró e mulher Eu vou voltar pra quebrar Se tem porró e mulher Eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Se tem porró pra lançar Eu não quero nem saber Eu tô lá finificando Essa é uma banda, né? Essa é a novia da galera Jogames, áudio e vídeo Ai meu Deus, só na rolerai, só na rolerai, é só na secanade, o DJ na secanade, a chuva e a banda rolerai, o piseiro na rolerai, e a galera também, o horário é só na rolerai, até o menino, aí tem essa forrada, se garante Só na rolerai, 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 todo mundo entrando aí, só na rolerai, só na rolerai, é só nada, só na rolerai, pessoal tô com vontade hoje Todo mundo de quarentena, dá só 40 dias né, sem dançar, aí botei fé, acorretar Eu também, até o horário, só na rolerai, só na rolerai, dá só na rolerai, 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 e lá também pro chatobar É só na sacanade, a minha banda, a folerai, o DJ na sacanade, até o Orlando, todo mundo na sacanade, eu também na folerai, até o Horácio entrou na onda, e o Genival também Só na sacanagem Ai meu filho Só nada E tirou até a sandália Pra comer descolado A mãe tem que colar tudo Ô menino J James Áudio e vídeo Essa eu fiz pra você Balançar com a gente A galera do desejo Está passando aqui pra gente Esse é porra desejo O fizeram mais pra gente Essa eu fiz pra você Se mover com a gente A galera do desejo Tocando pra gente Esse é porrazão O fizeram mais quente Ah, é o fim O rabo quente, o rabo quente, o rabo quente, o rabo quente, o rabo quente J 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 Nesse corrompo o piseirão é mais quente DJ Rimbides O Rabuquete, o Rabuquete Que vai, que vai Aquela formiga, o Rabuquete O Rabuquete, o Rabuquete O Rabuquete, o Rabuquete O Rabuquete é o piseiro de nós Rabuquete, o Rabuquete O Rabuquete, o Rabuquete Piseiro de nós O Rabuquete, o Rabuquete O Rabuquete, o Rabuquete J. Jamis Audio e Video